Mas tá bom, a gente virou um urso aqui, e o urso deu um tapão no elefante, e olha só a distância que esse ursão vai jogar o elefante agora, cara, olha isso, o urso é muito forte, cara. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Dessa vez, pessoal, tô aqui de volta com o Cat Evolution, né, onde a gente tem que fazer aqui evoluções de um gato, que vira tigre, pantera, leão, enfim. E meu objetivo aqui hoje vai ser chegar no máximo, galera, a gente já jogou aqui bastante, né, o terceiro vídeo, e eu não cheguei aqui no máximo ainda, né, a última transformação, então bora tentar. Eu vou começar aqui, ó, com essa pantera, é, com essas listas azuis, eu acho que é uma pantera mesmo, né, não sei. Ih, vamos lá pegar os alimentos, aqui não tem como a gente esquivar, né, lembrando que se você soltar o dedo da tela ele para, né, de correr, e viramos um tigre, é um tigre de bengala branco? Aquele tigre, é, que tem na Índia, não é? Sai coisa boa? Boa, tá bom, é um tigre que tem bastante na Índia, né, esse tigre branco assim. Ai, meu Deus, aqui o menos pior é menos 100, aqui mais 20, aqui também mais 20, caramba, tá difícil, boa, ó, mas tudo mandando bem. Mais hambúrguer aqui, speed boost, acho que a gente consegue quebrar as coisas, não é? Sem perder ponto, ó lá, exatamente, 1500, viramos um panda! Que isso? Por essa eu não esperava, hein, por essa eu não esperava, mas o que eu espero de vocês é o like, é o seu gostei, o seu like ajuda pra caramba, e motiva a continuar gravando vídeos aqui, não só de Cat Evolution, né, como de outros jogos também, e faz o YouTube ajudar a gente aí, né, apresentando o vídeo pra novas pessoas. E se você for uma pessoa nova aqui no canal, ou que não é nova ainda, né, que já conhece, mas não é inscrito ou inscrito ainda, se inscreve aí, me dá essa força, você vai me ajudar bastante a chegar um dia a um milhão de inscritos, muito obrigado, e olha só, o próximo animal que a gente vai liberar do nosso zoológico é um leão, pra quem não se lembra, né, vou entrar aqui no zoológico, aqui a gente tem os nossos animais, né, que a gente sempre luta numa certa fase, e quando a gente derrota eles, ó, a gente traz ele aqui pro nosso zoológico, só que a gente precisa gastar dinheiro aqui pra comprar o espaço deles, né, aqui tem um rinoceronte, aqui tem um jacaré ou crocodilo, não sei, né, esse aqui é o urso, que foi o último que a gente pegou, eu acho, né, e, ó, tá vindo gente colocar dinheiro, aqui tem uma zebra, e ali tem um alce, e aqui pra esquerda, ó, tem a nova área, que a gente vai conseguir o leão, já até comprei o espaço dele aqui, e com oito mil a gente compra o hipopótamo, e depois ali tem uma outra área, beleza? Então aqui é o nosso zoológico, ele tá assim nesse momento. Vamos caçar mais, vou fazer aqui uma melhoria, ó, de aumentar nossa força, pra quê? Pra gente evoluir, ó, mais um nível, começamos com o panda, o jogo atualizou, tá, recentemente, então eu não sei se a atualização colocou aqui o panda, né, ou se já tinha, que eu não tinha chegado nessa quantidade aqui, né, e, cara, eu não comprei nenhum disso aqui ainda, né, galera? Cara, eu vou gastar aqui esse dinheirinho só pra ver o que que é, esse speed, será que é velocidade? Meu Deus, pra cá, virei um alce, que isso? Olha, já vimos aqui, então, o animal do dois mil, deu uma travada no jogo ali, vocês viram, por isso que eu perdi os negócios quase tudo. Olha aí, ó, pra quem falou que eu não ia chegar no baú, tô zoando, esse aqui é uma fase bônus, né, tá escrito na esquerda ali bônus, mas a gente já viu que, então, né, o mil e quinhentos é o panda, e dois mil é o alce, interessante, hein, e, tá, eu comprei esse speed ali, mas eu acho que eu vou juntar esse dinheiro pra comprar uma nova evolução, que a gente já sabe que é o alce. Hop! Boa esquiva ali, aqui não tem como, né, mais quarenta, aqui esquiva do queijo e pé, mas, ó, ué, ah, a gente vira um urso também depois ali, cara, que da hora, aqui eu vou parar, calmou, coisa boa, por favor, coisa boa, tá bom, tá bom, boa, é, então tinha um outro no meio do caminho, que que é, ai, esse aqui é o bicho que a gente tem que lutar ou esquivar, eu esquivei dele, que senão ia perder ponto, eu quero conseguir chegar no baú aqui, ó, jogando essa fase, é, o que que eu ia falar, cara, até esqueci o que eu ia falar, bom, eu não sei dizer, né, mais uma vez aqui, avisando, se já tinham esses animais mesmo, porque o nome é Cat Evolution, então seria a evolução de um gato, e vamos conseguir chegar no baú, pessoal, afinal é, gente, olha aí, cara, agora eu cheguei no baú, gamei uma coisa de antes, mas, como eu tava dizendo, Cat Evolution, a evolução do gato, gato é um felino, e até então a gente tava virando outros felinos, né, tigre, é, jaguatirica, sei lá, né, chita, é, jaguatirica, é, esqueci o nome agora de português, é, pantera, o leão mesmo a gente não virou, né, e a gente só vai capturar ele agora, a gente vai lutar contra ele, mas, agora, a gente tá virando esses animais, o panda, eu ia falar, o panda não é carnívoro, pandas são, são, ursos, né, que não comem carne, eles são vegetarianos, vamos dizer assim, né, ai, meu Deus, menos 60 é o menos pior, mas aqui a gente tá comendo carne com o panda, olha aí, ah, aqui vai, ah, o speed boost a gente não perde ponto, ó, quando a gente derrota os outros, eu quero as coisas, ó, bum, vai, bate aqui, ah, aqui eu perdi porque acabou na hora, eu acho, cara, a gente vai chegar a 2 mil de novo, hein, tá, a gente meio que quebrou aqui o jogo, vamos conseguir quase, ah, isso aqui agora é a luta, urso contra o leão, quem ganha, e aí, o leão vai ganhar? Eu acho que, é, não sei, né, eu comecei tão mal, o leão tem muita vida, pessoal, caramba, o leão tem quase 2 mil de vida, nossa, já deu um tapão na cabeça dele ali, que ele ficou esperto, é muito forte, cara, esses animais aqui são muito fortes, boa, joguei no máximo aqui agora, o máximo é aquele tigre branco ali, vezes 10, né, que a gente chegou, eu tenho que melhorar a minha força pra conseguir jogar mais longe, olha aí, na verdade, se eu tivesse, é, na outra forma, né, que seria o urso, eu conseguiria jogar ele aqui, porque vai de acordo com o animal que você tá, eu acho, né, ou não, ah, não, até que não, é, 10 de, de, de força que eu tenho aqui, cheguei na barreira do vezes 10, exatamente, ó, vou comprar aqui, custa 3 mil, já viramos aqui o urso, vou pro meu zoológico, e agora, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que coletar aqui uma graninha, senão eu não consigo, ah, não, já consigo colocar o leão ali, né, é a outra jaula ali do, do rinoceronte que eu ainda não consigo comprar, então, a gente pode vir aqui, colocar o nosso leão, e daí, o que que eu vou fazer? Olha que bonito ali o leão, hein, eu vou dar uma voltinha aqui no nosso zoológico, pra quê? Pra coletar aqui o dinheiro, ó, pelo que eu falei no último vídeo, eu acredito que seja, né, a mesma quantidade de dinheiro pra todos os animais, tá, cada bloquinho desse me dá, acho que uns 300 de dinheiro, 100 e pouco, sei lá, mas eu acho que, tipo, ah, esse aqui, por exemplo, não vai me dar mais dinheiro do que o, o primeiro animal lá, que é o alce, né, pode ver aqui, ó, tá vendo, pouca coisa, então, acho que todo animal dá a mesma quantidade de dinheiro, o que vai, o, o, o bom de você ter bastante animal, né, bastante animais, é que vai ter mais cliente, olha o tanto de gente aqui pra visitar o nosso zoológico, né, e tendo bastante cliente, eu posso chegar aqui, já comprar a área aqui do nosso rinoceronte, quer dizer, desculpa, né, hipopótamo, rinoceronte a gente já tem, e com 10 mil de dinheiro a gente pode comprar ali uma outra área, e lembrando, né, cara, a zebra é um dos que mais dá dinheiro, não sei porquê, mas ela tá sempre cheia ali quando a gente vai e volta, né, lembrando que se você voltar lá pra fase, o dinheiro que tá aqui ele fica, tá, só que os clientes somem, os clientes não, não vêm no zoológico se você não tiver nele, olha aí o da zebra, tá cheio de novo, tá vendo, então assim, é, não tem problema, tá, eu posso voltar aqui agora, só que tipo, vai ficar aquele dinheirinho que tá ali na zebra, não vai acumular, não tem ganho offline, vamos dizer assim, né, e vamos jogar aqui mais uma fase, vamos começar aqui com o ursão, desativar essas armadilhas aqui, o bom que a gente pode parar, menos 30 é menos pior do que, menos 50, né, agora sim, mais 50 aqui, mais 50 de novo, caramba, esse negócio gira rápido, hein, aí, beleza, opa, ali o alce aí de novo, pega aqui, pega aqui, aqui eu vou ter que perder ponto, pessoal, Ah, não, ainda perdi ponto aqui na roleta também, ó, pum, a gente não perde ponto derrotando esses bichos, aqui é muito legal, a gente tem que equilibrar aqui, ó, passamos, moleque, derruba ali o bicho, será que é por causa dos chifres a gente consegue jogar ele longe? Ó, toma cuidado aqui, tá, se a gente encostar nesses, desses bloquinhos ali, a gente perde ponto, né, Então não encoste, porque a gente precisa chegar com um ponto suficiente aqui pra pegar o baú, Ih, aumentou a quantidade, que isso, jogo, sério mesmo? Aumentou a quantidade aqui desse último? Não era 900, eu acho, não, é? Caramba, então será que a gente vai, tipo, a gente consegue chegar no final e aumenta ali o valor de cada barreira? É, aumentou, hein, tenho essa impressão de que aumentou, passou aqui, sai coisa boa, please, por favor, boa! Ó, 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 esse aqui a gente perde ponto, tá, pessoal, porque ele tem essa tocha na mão aí, Então ele queima a gente, mas e se eu pegar esse aqui? Ah, também, cara, poxa vida, então o bush, o bushzinho ali de, ai, 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 de velocidade? Ó, a gente virou um javali, caramba, a gente virou um javali, O bush de velocidade, ele só te ajuda a quebrar, hã, blocos, tipo, o tronco de árvore, né, a carroça, Mas não ajuda você a derrotar a galera, caramba, é sacanagem, mas ó, não vou conseguir, Tal, não vou conseguir por muito pouco, cara, por 15, caramba, gente, que sacanagem, mas tá bom, tá bom, A gente já chegou aqui bem longe, já consegui chegar ali no final, vamos mais, vamos jogar mais, Eu vou juntar aqui dinheiro, eu quero comprar mais um animal, hein, 500 aqui, Ah, esse aqui é a fase bônus, pessoal, é a fase de ganhar bastante dinheiro, De chegar no final ali e pegar o baú, né, boa, pega tudo aqui, ó, tá vendo, Eu não perco dinheiro derrotando esses bichos, só perco, é dinheiro não, desculpem, né, É ponto aqui, energia, sei lá, se eu acertar o carinha que tem uma tocha, né, Os animais, sei lá, mutantes ali, a gente não perde, e vamos lá, eu quero conseguir, Ó, tá vendo, esses carinhas já, nossa, inclusive tem vários aqui já, O bom que a gente pode correr aqui e frear, ó, então dá tempo dele passar pra lá, Aqui também, correu, beleza, pega aqui 75, olha o churrasquinho grego aqui, cara, Os bichos tão com, os bichos tão pisando fofo aqui, pera, ai meu Deus, coisa boa, beleza, Pegou aqui, pegou aqui, desativou, hum, aqui vou ter que perder a 60, Olha que legal o javalei atacando a barreira aqui, cara, eita, travei ali, mas consegui passar, Aqui é sacanagem, 1 milhão, aí rapaz, aqui é o vermelho, ó, ai, boa, cara, eu não tô conseguindo chegar a 2.500 não, galera, E também tá difícil de ganhar dinheiro agora, tá, porque eu preciso desses cristais aqui pra, Eu preciso de 3.500 eu acho agora, não é isso? Pra comprar o, a próxima evolução aqui, né, rapaz, ai, eu vou conseguir, boa, galera, mais 500 pra conta do pai, Viramos o gatinho ali, ó, pequenininho, filhotinho, da hora, mas não é suficiente ainda, Ah, é sim, beleza, vou comprar aqui agora então, e a gente não desbloqueou o hipopótamo ainda, Ai, beleza, pessoal, 3.500, vou comprar aqui agora, já viramos o javali, E ainda não liberei o hipopótamo, né, então não vou no meu zoológico ainda, Mas vamos começar aqui, coisa boa, por favor, já vou sair pegando tudo aqui também, Coisa muito ruim, ah, Ju, que sacanagem, tá aqui, ó, vou ser esperto, E vou coletar todas as carninhas, beleza, hum, tá, menos 10 aqui, show, tá ótimo, Aqui eu vou ficar parado, ó, beleza, vem, 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 opa, saí de perto, Várias carninhas aqui, eita, beleza, tá mandando bem, ó, 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 eita, Caramba, viria um javali mutante, sei lá, um porco da floresta, Sei lá que bicho é esse aqui, cara, mas ó, mais uma evolução que a gente viu, A gente vai lutar esse bichinho aqui contra o hipopótamo, Será que a gente vence? Eu tenho, a gente tem quase a mesma vida, tá, 2.845, ele tem 2.500 e pouco, e eu errei o meu golpe mais forte, mas tudo bem, Tá, vamos lá, toma, caramba, 1.400, e agora a gente vai derrotar com esse ursão aqui, Pessoal, o hipopótamo gigante, não foi no máximo, mas a gente derrotou com esse tapão na cabeça dele, E joga ele longe, beleza, moleque, olha, o bicho vai chegar agora no x11, né, foi, Tá até o x12, isso, até um baú, encosta no baú, vai, beleza, chegamos no baú, galera, Ha, 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 moleque, conseguimos o hipopótamo, conseguimos aqui chegar no baú, E isso foi uma maravilha, hein, bastante dinheiro, não foi, foi pouca coisa, achei que ia ganhar mais ali, Ó, chegamos aqui no nosso zoológico, vou fazer aquele esquema de novo, tá, vou chegar aqui, Vou colocar o hipopótamo, já vou comprar também aqui em cima, a próxima área, que custa 10 mil, Só pra ver o que vai desbloquear, porque, como eu falei, né, sempre aparece ali um mais um, Opa, um elefante aqui, ó, aí é o último, e daí eu acredito que depois que a gente desbloquear aqui o elefante, Aí deve repetir, né, cada chefão aqui, cada inimigo, e a gente vai conseguindo colocar mais aqui nas jaulas deles, né, Porque aqui sempre aparece uma opção, tipo, de um útero, tá vendo, ó, adicionar mais um, Então eu acredito que seja isso, calma, deixa eu coletar aqui, Eu vou dar uma voltinha, mas eu vou começar aqui debaixo, porque esses animais aqui, eles conseguem, Ah, mas aí acumula em cima também, ó, isso é muito bom, Cara, tá vendo, ó, reparem a zebra, o tanto que ela acumula rápido, cara, Deve ser porque ela tá no iniciozinho ali, a galera vai nela, né, Esses animais que ficam mais afastados aqui, tipo o hipopótamo, o, ai, agora eu tô bugando tudo, O jacaré, né, crocodilo, sei lá, e o urso, vem menos pessoas, e daí, menos dinheiro, né, Porque a pessoa tem que ir na frente da jaula dele pra colocar o dinheiro, né, E aqui, já encheu também, que tá, parece mais no inicio, né, Parece que a galera vem mais aqui pro lado esquerdo do que pro direito ali, E já tem até, cara, já vou até comprar aqui de uma vez, ó, a jaula do elefante, Eu acredito, quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir, vamos tentar, nesse vídeo aqui, será? Eu vou jogar aqui, então, pra tentar pegar o, o elefante, né, acho que é cada cinco fases, Bom, não sei, então eu vou jogar rapidinho aqui, sem muita fofoca, pega aqui, já, Eita, quase que eu fui no errado ali, perdi ponto, Aqui eu peguei mais cem, boa, dois quinhentos aqui, aqui vai ser complicado, hein, Tá, peguei um só, aqui vai ser bom, aqui vai ser bom, aqui tem vários, ó, Pô, mas cada um me dá só dois, não vai fazer falta não, jogo, Cada negocinho desse aqui me dá dois só, ó, lá, eu achei que daria mais ponto, Isso aqui, caramba, tudo aqui dá, tipo, dois pontos só, Tá, aqui eu vou voar, pra esquivar do tronco ali, tem que ser o laranjinho aqui, Rapaz, aqui vai ser meio tenso, hein, boa, vai pra lá, rapaz, vai pra lá, Isso, obrigado, ó, vem aqui, aí, pegou, boa, tá bom, não peguei tudo, mas foi bastante ali, E agora, vamos tentar, eu acho que com esse valor, ó, já aumentou, tá vendo lá, Vai ficando mais difícil mesmo, pessoal, ó, agora a segunda barreira já tá me tirando 900, cara, Agora 1.100 aqui, e a última ali, 1.300, o jogo não quer facilitar pra gente não, hein, Nossa, o elefante é muito difícil, hein, cada fase que a gente passar aqui, A gente vai conseguir apenas 20% pra desbloquear o elefante, eita, beleza, Show, pega aqui essas carninhas, mais 80, mais umas carninhas aqui, Vou direto, na realidade eu vou frear aqui, mais 100, muito bom, Olha o cara dançando Macarena lá, Porra, passei aqui desse bicho, vai lá, já vai ali, Aqui, olha só o speed boost, ó, pum, a gente pode passar que não perde ponto, Só que a gente não quebra, nossa senhora, A gente não quebra também ali os obstáculos, né, os espinhos, Cara, então aqueles alimentos ali normais, eles não dão tanto ponto assim, não, O que vale mais a pena mesmo são as barreiras, né, Que vão mudar ali mais 100, mais, sei lá, 30, mais 20, depende, né, Mas os alimentos ali, as carnes, enfim, o que for, Eles dão apenas 2 cada um pelo visto, cara, achei que fosse mais, E vamos lá, a gente vai conseguir aqui o elefante, E eu não vou gastar dinheiro aqui, ou 450, é muito bom, Eu consigo pegar aqui, ai, não tem como, eu queria muito pegar, Ah, fase bônus, beleza, Eu vou juntar que eu quero comprar aqui mais uma evolução, tá, Porque eu quero ver mais um bicho, beleza, derrota aqui o bicho, show, Chegamos aqui, então eu não vou gastar com aquela velocidade não, Porque o speed só vai deixar a gente mais rápido, né, É o que parece, mas não vai, é, melhorar em nada aqui o nosso ganho, né, Então custa 4 mil, vou tentar chegar nesses 4 mil, Eu vou driblar aqui os caras, ó, passou, vai pra lá, Que eu pra cá, o speed boost aqui, tô na fase 34 já, caramba, Agora que eu vi, a gente já jogou muita coisa, hein, Ó, pega aqui os hambúrgueres, aqui também os hambúrguerzinhos, Opa, 80, 40, 40 de novo, Olha só, vamos derrotar esse, como é que chama? Esse aqui não é macaco não, é um aborígeno, Eu esqueci o nome desse, é um macaco dos, da época pré-histórica, Tem um outro nome, se eu não me engano, né, Mas eu não lembro o nome dele agora, É, e eu não consegui ainda chegar no 3 mil, A gente não viu, né, o máximo que a gente viu até agora foi esse, não foi, pessoal? O javali aqui, Esse javali preto com essas listras douradas, sei lá, O que eu nem acho muito da hora ter colocado ele lá na frente, né, O tigre muito mais da hora, O javali, um urso também muito mais da hora, né, E falta só mais uma fase pra gente desbloquear aqui, né, Lutar contra o elefante, E, cara, A gente vai conseguir lutar contra ele aqui agora, né, Eu acho que é isso, E daí na próxima fase a gente já consegue comprar Mais um nível ali, Pra gente evoluir e finalizar o vídeo, beleza? Deixa o seu gostei, se você não tiver deixado ainda o seu like, Pois é muito importante, ajuda pra caramba, E eu fico muito feliz, muito agradecido, Eita, 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 Beleza, olha o elefante aqui, pessoal, Javali versus elefante, Quem você acha que vai ganhar? Eu acho que vai ser o javali, Porque eu vou dar um, Cara, eu tô conseguindo dar um tapa de 100 nos bichos nunca, Que isso, cara? O primeiro golpe nunca tá saindo 100, que sacanagem, Mas tá bom, a gente virou um urso aqui, E o urso deu um tapão no elefante, E olha só a distância que esse ursão vai jogar o elefante agora, cara, Olha isso, o urso é muito forte, cara, Chegou lá no baú, olha aí, galera, Meu Deus do céu, muito, muito bom, Conseguimos o elefante, Mas a gente não vai parar por aqui não, Por quê? Porque eu consegui o dinheiro pra comprar mais um nível ali, E agora eu quero ver, ó, Opa, calma aí, Já deixo no meu zoológico ali pra colocar O elefante na gaiola dele, Na jaula dele, Nossa, o zoológico tá completo, pelo visto, Olha só, beleza, Vou voltar aqui pra baixo, E vou coletar aqui essa grana, Não tem, na verdade, Não preciso pegar dinheiro mais, né, Porque, É, mas é bom que se o jogo atualizar e colocar coisa nova, Eu vou ter uma grana pra comprar essas coisas novas, né, Então é bom sim eu coletar esse dinheiro, Cara, os dois aqui da direita, Coitado deles, ó, Quase não tem dinheiro, Esses aqui tem bastante, Sempre aparece muita grana aqui nos dois iniciais, E vamos aqui, Mais uma fase, Pra gente tentar evoluir mais uma vez, né, Se o jogo colaborar, Porque, ó, Já começou com umas barreiras vermelhas ali, Olha os bichos dançando aqui, Desativa aqui a vermelha, Desativa a amarela ou laranja, né, Vamos voar, Boa, Isso aí, Por favor, O roleta misteriosa, Seja uma coisa boa, Vai, 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 Meu Deus, Mas não foi tão ruim assim também não, tá, Menos três não atrapalha tanto, Ai, Eita, caramba, Eu tô doidão aqui, Eu quero chegar no três mil, Três mil pra ver qual que vai ser o, O novo animal, Se tiver, né, Pera aí, Beleza, E agora sim, Perdemos aqui, Sete cem, Nove cem, É, Vai ser muito complicado eu chegar, Lá no final, E, ó, Repara uma coisa também, ó, Que, A gente tá ficando mais lento, Né, Quando a gente vai perdendo evolução aqui, A gente fica mais lento, Então, O animal quanto mais, Aí, Um outro alça, Exatamente, O animal quanto, Mais, Como é que fala? Evoluído, Ele, Ele é mais rápido, Ele também é, Ó, Pega aqui cem, Aqui não vai ter como esquivar, Beleza, Que tem umas barreiras boas aqui na frente, Pra gente pegar o três, Opa, Beleza, Evolução máxima, Pessoal, Se a gente pegou três mil aqui, Ó, E não evoluiu, É porque, Essa daqui, Com certeza, É a evolução máxima, Até o momento, Né, É esse javali aqui, Com essa cor diferente, Caramba, Aí eu fiquei surpreso, Hein, Que doideira, Ai, O javali, É a evolução mais, Forte aqui, Na evolução máxima, Que doideira, Mas tudo bem, Olha só, Olha só, 3.485, E bom, Eu acho que não tem muito, O que mostrar mais no momento, Porque, Até então, Né, Pelo visto, A gente tá na evolução máxima, Pode ser que no quatro mil, A gente consiga, Uma nova criatura, Mas, Né, Aí eu já não sei dizer, Se a gente vai conseguir, O que eu posso, Opa, Ah, Um bônus leve, Tá, Vamos jogar ele, O que eu posso, Sugerir, É que vocês joguem aí, E tentem, Né, Chegar no quatro mil, Pra ver se vai ter, Uma nova criatura, Essa fase aqui, Por exemplo, Eu não vou conseguir, Porque é uma fase bônus, É uma fase que me dá dinheiro, E esse dinheiro que eu vou conseguir também, Não vai ser o suficiente pra comprar, Mais uma evolução, Né, Deixa eu ver, Quinhentos, Tá, Eu vou fazer isso por vocês, Tá, Eu vou fazer isso por vocês, Eu vou jogar aqui mais um pouco, Eu vou dar um cortezinho aqui, E eu vou juntar a grana, Pra, Comprar, Né, Mais uma evolução ali, Pra ver se eu vou conseguir, Um novo, Animal, Beleza? E gente, Vamos lá, Comprar aqui mais um alça, Acabei de derrotar ele, Vamos ver como é que vai ficar ali agora os dois, Olha só, Deve dar muito mais dinheiro, Pessoal que passando, Ninguém deu dinheiro agora, Só porque eu comentei, Ó, Ah, Beleza, Não tem problema, Aê, Beleza, Foi sim, E agora a gente vai comprar ali, Só pra ver se realmente, Não tem mais evolução, E aí, Conseguimos a evolução máxima, Então, Pessoal, Essa aqui até o momento, É a evolução máxima, Que é esse javali, Diferenciado aqui, Né, E talvez agora, Eu até consiga, Chegar no baú de novo, Né, Porque eu já comprei ali, Fiz mais uma evolução, Consegui então, Foi o que? É 500 ou 1000 que dá? Não sei, Ó, Que só tem um, Só tem esse daqui, Aqui já tem mais, Pegar esses dois aqui, Ai, Aqui tem vários, Ó, Beleza, Aqui, Pega mais um, Mais um também, E agora a gente sai daqui, Seja boa roleta, Seja boa roleta, Meu Deus, Foi boa, Foi boa, Aê, Deu 5 de poder ali, Olha aí, Chegamos aqui com, Quase 3.600, E, Vamos ver se vai ser, O suficiente, Pra, Chegar no baú aqui, Eu acho que não, Né, Deixa eu ver, 700, Aqui, 900, Não foi, É, Faltou um pouquinho, É 2.400, Que eu precisava, Mas tudo bem, Tudo bem pessoal, Conseguimos aqui então, A evolução máxima, Ah, Tá, Falou um cavalo, É a zebra de novo, Muito obrigado pelo seu apoio, Assim que o jogo atualizar, Né, Se eu conseguir ver, Que atualizou, Se alguém me lembrar, Nos comentários aí, Dos vídeos, Eu faço mais um vídeo pra vocês, Beleza? Por hoje é só, Mais uma vez, Muito obrigado, Até meu próximo vídeo, Fui!